Esse é o carro, então essa aqui é a tinta que saiu, a primeira pesagem, por exemplo. Ou aquele que comprou. Você vai colocar no carro. E já fez a lei tudo, aqui. Aí você vai colocar aqui. Vamos fazer a amostra. Então ele está dizendo que está um pouco mais amareirado, um pouco mais verde. Aqui é a tonalidade, a cor. Está vendo que tem eixo verde? Está vindo para cá. Se você estiver colocado dentro desse círculo, está tolerável para você alongar. O interior, né? O interior, né?